É a tradicional, é a tradicional, é a tradicional, batata de marechal É a tradicional, é a tradicional, é a tradicional, batatinha um real Rau, 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 rau Tá se esqueçam meu mano, pra ver que você cometeu um engano qual que tá de casa Cê sabe que hoje nem é o caso, você hoje vai voltar pra lá Porque você sabe muito bem que na rima você deve fazer o concurso Porque se você entrou no time trainer, Mr. Pak Fala, eu fiz tudo na expulsa Não, nada a ver mano, cê tá ligado, vagabundo que eu sigo aqui na humidade Eu fico no time trainer, self, isso morto, esse míssel de má qualidade Ó, pega a visão, cê tá ligado, é que aqui é sem falha Até porque eu tinha maturinho, mano, com o passo cê sabe, já morte pra salha Que peso que cê tem no BPM, peso que cê tem, bota fogo e perdeu pro KN Aí, sabe o que é a sua situação com ela, mano, você perdeu em falando de painel Nada a ver, até porque sabe que essa é a esperança Pois, na verdade, mano, cê tá ligado, perder pra criança Só que o bagulho que é muito louco, moleque, cê sabe que eu vou além Pois é, eu perco pro KN, você entroca, porque lá cê perdeu pra ele também É, eu posso até ter perdido, só que agora eu mando free Mas coincidência que na mesma noite, primeira fase, fui e te venci Olha só como é que eu falo, só confronto direto na batida Então agora você sabe que nessa batida acabar com a sua vida Nossa, eu perdi pro KN, o bagulho é muito sério na batida Me responde uma coisa, quem nunca perdeu roubado, bota fogo na vida Pô, vai ser ligado que não é sequela, até porque no vídeo cê perdeu a roda não é a tolhela Vamos à votação, gente Crítica a batalha de Botafogo Ó, antes de mais nada, vamos respeitar a roda cultural de Botafogo Pois é, uma das primeiras rodas do Rio de Janeiro, barulho pra roda de Botafogo Não, após esse barulho, cair no campeão Quem achou melhor as rimas de meu mano, tuzinho, faça barulho Peraí, vou pedir de novo, quem achou melhor as rimas de tuzinho, faça barulho Quem achou melhor as rimas de Jamal, faça barulho Segundo o povo querido de Deus, Jamal, jurados 10, 2, 1, Jamal Bota o beat aí, Magneto A gente já perdeu, Léo Bota o beat aí É catarro? Não, é meleque Tem que ganhar de 3 a 0, filho Vai querer beatbox, MC Ia botar um beatbox Aí beatbox, beatbox Desmerecendo a cultura, mano Desmerecendo a cultura do beatbox Vai gerando, dispersa a mão Descala a boca, Léo Quando o beat virar 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 Quem não tem paz se foge Quem não tem paz se foge Quem não tem paz se foge Ei, 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 ei! Eu tenho mãe que vale como pai também. No real tu não falou isso. Não, não, não. O pai que quer falar de perder pro K.N. Sabe que eu sigo aqui nessa batida. Sabe que eu sigo rimando fazendo no flow. Sabe que eu acabo com a sua vida. Perder pro K.N. é um bagulho normal. Até porque eu rimo nessa esperança. Em Botafogo Deus era xamã. Esqueceu que Jesus era uma criança. Não, 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 não. Nada do que eu gostei de, nada do que eu gostei de. Ó, ó, ó. Namora Jamal, olha só. Ei, para de falar do xamã. Você vai ter um zoom. Quando eu brotei pra lá. Você entrou em jejum. E sabe muito bem que eu rimo e não é vacilação. Quando eu começo a brota lá. Tu nunca mais foi campeão. Nada a ver, bagulho que é louco. Nem tem meu serviço. Mano, a passada é parceira. Eu ganhei em cima de você. Retrasada, sei lá. Faz um mês, uma vez. Na verdade pra você é meu freguês. E nada a ver, meu mano. Suas rimas são ilusões. Tá mentindo, eu não brato lá há três edições. Agora você sabe que eu mantenho o meu legado. Ontem tu perdeu pra o titi e eu nem fui sorteado. Bagulho que é muito louco eu incendeio. MC ganha sorteado. Pois é, o fraco perde no sorteio. Bagulho é muito sério. Não foi. Você não tem ninguém nem pra batalhar contra MC. Ah, mas eu faço rap e eu não faço trance. Eu perco por sorteio, mas se eu tô na batalha ele vence. Cê sabe muito bem o que eu vou dizer. Na verdade, você só vence quando acaba a validade. Quem achou melhor... Senhores, votação. Quem achou melhor as rimas de Jamal faça barulho? Quem achou melhor as rimas de Tuzin faça barulho? Confirmando Tuzin. Jamal. Tuzin segundo o povo querido de Deus. Durados. Três, dois, um. Tuzin, terceiro round. Ah. Ó pro primeiro peito aí dos lutas aí. Bora Jamal. Pô. Então... Quando você vê isso aqui... Quando você vê isso aqui, você lembra o quê? O ovo vai e volta até parece um bumerangue. O quê que vocês querem ver? Sangue! O ovo vai e volta até parece um bumerangue. O quê que vocês querem ver? Sangue! Ei, sabe que eu rimo nessa base. Até porque mano, o beat e a kamikaze. Enquanto você em volta fogo, você fica no quase. Primeiro MC que na batalha perde antes da primeira fase. E realmente, meu nome não é Fampan. Você tá mentindo. A diferença é que eu vou fluindo. Ele entendeu a rima, mas eu mantenho um instante. Falar do amigo ao lado, rimando com tinta mais intenções. Pois é, realmente, eu faço um ofício. Que bom que você não é o Fampan. Se fosse ele, até seria mais difícil de ganhar. Sabe o que pode falar? Até porque em cima desse vídeo eu vou ter que te marola. E nada a ver. Vou te explicando. Porque se você lembra do Fampan, ele tomou um pau pro cara que tá filmando. E você... Só vou te lembrar que o fundamento vai puxar. Nada a ver. Vou ter que te falar. Olha só, moleque. Eu vou ter que te gastar. Sabe que eu sou tipo um fã para no instrumental. Te ganho na batalha até te puxar aleatório sobre revolução industrial. Quem tava conhece. Realmente é. Você sabe que você falou de revolução corre perigo. Você só ganharia se fosse igual a ele. Na aula cheia dos teus amigos. E você sabe bem que na rima você não ganha. Tu tá com uma análise. Já tá com uma análise. Barulho pra batalha aí, familiar. Vamos agir a votação. Quem achou melhor as rimas de meu mano, Jamal faça barulho. Quem achou melhor as rimas de meu mano, tuzinho faça barulho. Só pra confirmar. Tuzinho. Eu ganhei. Jamal. Vou pedir pro jurado logo porque deu empate no voto. Vou ouvir mais gritos pro jurado. Três, dois, um. E assim pra próxima fase.